Surgiu um novo filme que os fãs de Vikings e The Last Kingdom estão amando cara, então se você é fã de Vikings, curta a temática nórdica, então vem aqui comigo e venha conferir esse filme que tá todo mundo falando bem dele, então vamo nessa. Salve, salve aqui é o Davi e essa é a Legião Nerd. Os fãs de sagas épicas escandinavas como os Vikings e The Last Kingdom podem finalmente dormir em paz. Nos próximos dias estreia um excelente drama viking, que está chamando atenção dos fãs de ambas as séries. O filme chamado O Homem do Norte vem do diretor Robert, que ficou mundialmente conhecido por produzir o filme A Bruxa. O Homem do Norte sofreu inúmeros atrasos de produções e isso deixou os fãs da produção ainda mais ansiosos. Com Helene recheado de várias estrelas de Hollywood, incluindo Anna Taylor, que trabalhou com o diretor, o filme é uma das produções mais ambiciosas do ano. De acordo com o próprio diretor, foi preciso um amplo trabalho de produção para que chegasse ao ponto ideal que o diretor idealizou o filme. Segundo ele, os produtores encontraram dificuldades de obter um visual precisamente histórico. Por mais que existem várias produções do gênero, existem poucas reverências visuais legítimas lá na época dos Vikings. Se você já ouviu falar sobre O Homem do Norte e agora está muito ansioso para assistir esse filme, então vamos nessa que eu reuni aqui todas as informações que a gente já tem sobre o filme. O Enredo de O Homem do Norte A história do Homem do Norte inicia com um jovem Amelette, que está emocionado com o retorno do pai. Por sua vez, o Rei está de volta comemorando uma vitória contra o inimigo. Ele acredita que é hora de Amelette se tornar um homem, então ele o leva para Jaime, o louco, um bobo da corte e sacerdote, para poder começar seu treinamento. No entanto, tudo muda para Amelette, quando seu pai é atacado e morto na frente de seus olhos e de sua mãe. Anos depois, um adulto Amelette procura vingar seu pai e salvar sua mãe, levando-o em uma jornada para restaurar a honra de sua família e recuperar a vida que lhe foi roubada. O Homem do Norte terço estreia recentemente adiada no Brasil. Por aqui, o filme chegará no dia 12 de abril. Com a que esse vídeo deve estar saindo ao ar, o filme até já deve ter lançado. O elenco e a produção do filme Como citamos, a concepção do filme vem da visão do diretor Robert. O diretor é também responsável por outros títulos conhecidos, como A Bruxa e O Farol. Para que a história tivesse uma base sólida, o diretor convidou o aclamado poeta, letrista e romantista irlandês para coescrever o roteiro do filme. Por sua vez, o diretor de fotografia foi condado para dar uma visão mais realista da história. Contudo, O Homem do Norte também conta com um grande elenco. Inclusive, boa parte dos atores presentes no filme trabalharam com o diretor em produções anteriores. Alexandre Skarnak protagoniza o Homem do Norte. Annie Taylor, que trabalhou com o diretor em A Bruxa, retorna como Olga. Os pais do personagem são vividos por Nicola Kinman e Ethan Hake. Ainda estão presentes no filme, William Delfoy, Kate Deacon, Ralph Inneson, Klaib Bank. Onde o Homem do Norte ficará disponível em streaming? Ainda muito cedo, para confirmarmos onde o Homem do Norte poderá ser assistido via streaming. A distribuição no Brasil vem sendo feita pela Universal, e por isso, o filme pode chegar em qualquer um dos serviços de streaming, que optar por pagar os direitos para exibi-lo. Nos últimos meses, vimos as franquias de estúdio sendo disponibilizadas em vários serviços. Portanto, desponta como favoritos receber o filme, Star Plus, Telecine e HBO. Embora a Netflix tenha diversos filmes do estúdio no catálogo, é de conhecimento de todos que o serviço vem investindo mais em produções originais. Dessa forma, raramente filmes recém-saídos dos cinemas, chegam ao catálogo do serviço. E aí, o que você espera do Homem do Norte? Você tá muito ansioso por esse filme? Por que eu tô? Porque a cultura viking cara é muito legal. Se vikings, Deus acha que ainda é muito bom, o Homem do Norte também promete ser tão bom quanto, pelo menos. É pelo menos isso que todo mundo tá hypando. Então, se você curtiu o vídeo, gosta aqui de dicas de filmes, séries... Cara, esse canal é uma doideira, cara. Então se inscreve aqui embaixo no canal, pra tá recebendo mais dicas de filmes como essa, e não perder nada, cara. Eu tô te dando uma dica de um filme muito top. E olha que não tem muitas produções top, só pra mitologia nórdica. Então se inscreva aqui embaixo pra não tá perdendo nada, deixa o seu like, compartilha com aquele seu amigo que também é fã dos vikings, cara. Manda um vídeo pra ele, pra ele ficar por dentro do filme. Então até a próxima, valeu, falou, fui!